Fala aí galerinha, beleza? Olha eu aqui galera com mais uma gameplay de Flatout 2, beleza? Vamos lá sem enrolação, escolher um carrinho aqui da hora Cadê? Ser nevado é que parece da hora, hein? Gostei, um carro bruto, vamos lá então Vamos jogar aqui na floresta Gente, cada mapa que eu jogo desse jogo, cara Eu fico impressionado com a beleza do Com a beleza do mapa, olha isso, muito bem, muito realista Caramba, olha os carros se matando ali, se destruindo, se matando, se destruindo, né? Droga Esses carros assim galera, tem uma atração boa, cara Nas rodas Tipo essas picape assim Elas são as melhores, cara Na moral mesmo, pra esse tipo de terreno Que ele é mais bruto, né? Vamos resumir assim Pena que não tem aquela potência Real, né? Dos carros velozes de corrida, né? Apesar que ela tem um tipo Tem algumas alterações, né? O motor Poderia ter feito mais Mais alteração Mas se não eu vou gastar meu Meu din din todo do jogo Desde pra próxima eu mostro a vocês Como é que se faz, beleza? Eu não entendi porque o nome do carro é Nevada Não entendi isso Não sei realmente o significado Mas vamos lá então Caramba, olha O carro deu um pulão ali bolado Estamos na terceira volta Estou na terceira posição por enquanto, né? Porque o carro também é tão potente Mas vamos lá Nice, fiz uma curvinha perfeita Caraca, que pulão Olha como é que o carro vem Nossa Esse ali perdeu o controle Droga Por falar em perder o controle Acabei que quem perdeu foi eu, né? O controle do carro Droga Falou pessoal Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.